Um cante que marcou o avivamento em todo o nosso país, que é uma caminhada, uma navegação. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, me desce como fogo. Vem como empertegar-se e enche de novo. Espírito, Espírito, me desce como fogo. Vem como empertegar-se e enche de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, ao Deus da minha vida. E me compreender, sem nenhuma explicação. Eu adorarei, eu adorarei ao Deus da minha vida. E me compreender, sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus do meu amor. E me desce como fogo. Vem como empertegar-se e enche-me de novo. E enche-me de novo E enche-me de novo Enche-me de novo Enche-me de novo Obrigado Espírito Santo de Deus Respeto, Respeto E enche-me de novo Enche-me de novo E enche-me de novo Respeto, Respeto E desce como fogo Vem como embeleco E enche-me de novo Eu adorarei E enche-me de novo